Giro 95, 95, Cuiabana FM Tocando apenas o que você quer ouvir DJ Jovem Tocando apenas o que você quer ouvir Agora é pra valer, você não vai parar De mexer o seu corpo e dançar sem parar A dança é muito fácil, ela é muito legal Você vai aprender e vai achar sensacional Jogando a mão pra cima, bata a palma pra valer Deixar o seu corpo, eu quero ver você descer Jogando a mão pra cima, bata a palma pra valer Deixar o seu corpo, eu quero ver você descer Jogou a mão pra cima, bateu na palma da mão Deixar o seu corpo e vai descer até o chão Jogou a mão pra cima, bateu na palma da mão Deixar o seu corpo e vai descer até o chão Jogou a mão pra cima, bateu na palma da mão Deixar o seu corpo e vai descer até o chão Jogou a mão pra cima, bateu na palma da mão Deixa o teu corpo irá descer na delusão Então canto apenas o que você quer ouvir E aí